Um dos maiores do futebol brasileiro de todos os tempos. Você via no domínio, na movimentação, que era um cara diferente. Porque ele realmente tem isso do improviso, do jeito brasileiro de jogar. Esse eu queria ter no meu time sempre. Um jogador que está acima de tudo. E o escapou, virou mais um na área. Vai fazer o gol nosso, bateu. Vai entrando, é gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Sensacional! É gol! É gol! Ele sempre foi um cara muito tímido dele, da personalidade dele, mas sempre muito acessível a tudo, sempre com muita tranquilidade, sempre um cara fácil de se dialogar, um cara fácil de estar no meio da roda, das brincadeiras, de fácil você fazer amizade. Ele super tímido, como ainda é até hoje, mas com uma habilidade fora do normal. Ele é imprevisível, ele decide em segundos o que ele vai fazer, é uma coisa absurda a maneira que ele tem do improviso. Então esse é o craque, é o cara que vai decidir mesmo. A mim os goles que controlava e que tocava por arriba do porteiro, sem olhar a porteria ou que não amenazava a golpear forte e simplesmente tocava por arriba, penso que esses foram os goles, assim que para mim mais me surpreende até hoje quando miro os goles. Ele troca de pé ali, pouca gente faz para bater de esquerda, ele joga no contrapé do goleiro e depois de um rush daquele, daquela velocidade na frente do goleiro, é muita habilidade de goleador também. Música Música A CIDADE NO BRASIL É um jogador absolutamente imprevisível no que diz respeito ao drible. É um gênio porque realmente ele pode decidir o jogo a qualquer hora. Tem que driblar mesmo, ele sabe. Aquilo é só para quem sabe. Grosso não consegue fazer aquilo. Ele reúne tudo o que um jogador tem. Condução de bola, drible em espaço curto, progressão em velocidade, mudança de direção, trabalhar com as duas pernas e ter a frieza na hora de tirar do goleiro. É o posicionamento dele. É um jogador que se posicionava de uma forma que ele estava sempre em condições de receber um bom passe ou para fazer uma jogada individual ou para fazer uma finalização. Eu gostaria de jogar com ele porque eu ia deixar ele na cara do gol toda hora. Era a impressão que a gente tinha mesmo, que ele estava levitando, porque a impressão que ele corria sem tocar no chão. Algo muito especial. O cara jogava muito. Nossa senhora. Aquele cara era um fenômeno absurdo. A conduta dele profissional, por tudo aquilo que ele conseguiu no futebol, a forma dele ser no dia a dia com os profissionais que estão em volta dele, com os companheiros. Eu acho que isso é o que chama a atenção. Ele representa hoje a imagem de um trabalhador jovem, vitorioso, de alguém que preza e valoriza o seu trabalho, de alguém que representa um orgulho da prosperidade. Porque é um cara que está sempre voltado para fazer o melhor para o time dele, para a equipe dele, para o grupo dele. Então, esses aspectos eu levo muito em consideração. O jogo difícil, ele não somente em momento nenhum, não se machuca, decide todas as partidas de uma forma tão gostosa, tão prazerosa de ver. É a perspectiva de você ser uma estrela, um esporte, que é mais que um esporte, que é uma expressão de identidade emocional. Então, você vira um herói. E com certeza, o nome dele está marcado na história, não só como o maior artilheiro das Copas, mas por tudo que ele fez, os clubes que passou e principalmente para a seleção. E como sempre digo, afirmo para vocês todos, depois de mim, ele foi o melhor que eu vi. E como sempre digo, afirmo para vocês todos, depois de mim, ele foi o melhor que eu vi.